de número 24, que é o processo 48.500.000.618.2015-50, que trata de pedido de reconsideração interposto pela Termo Norte Energia S.A.T.N.E. em face do despacho número 2.655.2016, que indeferiu o recurso administrativo interposto pela recorrente em face do ofício número 161 de 2015, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração SRG e deu outras providências. Relator, diretor André Pepino da Nóbrega, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Na 37ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 4 de outubro de 2016, esse colegiado decidiu unanimemente conhecer do recurso administrativo interposto pela Termo Norte em face do ofício 161 emitido pela SRG para no mérito negar o improvimento e autorizar o INS a considerar o valor de 0,942 como fator de capacidade máxima de referência para fins de apuração de disponibilidade da usina termoelétrica do Téa Termo Norte 2, até que nova garantia física seja calculada para a usina. E a decisão foi consubstanciada pelo despacho 2.655 de outubro de 2016. Inconformada, a geradora protocolizou o pedido de reconsideração. Em 24 de outubro de 2016, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. E a Procuradoria Federal da ANEL, instada a se manifestar pelo gabinete da relatoria, assim o fez pelo parecer 247 de 14 de junho de 2017. É o relatório. Convido a senhora Maria Aparecida Seabra Fagundes para fazer uso da palavra sustentação oral. Ela representa a TNE Termo Norte Energia S.A. Boa tarde. Senhor diretor, já passa de meio-dia, não é? Então, bom, então, também tentarei ser breve, não é? O ponto central do recurso, agora em apreciação, consiste, diz respeito à recente determinação, recente porque em 2015, de apuração de indisponibilidade, de critério de indisponibilidade da usina e de sua retroatividade, ou não, esse é o ponto central realmente, a data de interligação da usina ao sistema interligado. Como se sabe, esse contrato foi objeto de muitas decisões aqui, a migração desse contrato do sistema isolado para o sistema interligado foi objeto de muitas decisões aqui da ANEL, que se basearam nas disposições da Constituição e da Lei 12.111, prescrevendo respeito ao PPA celebrado pela Termo Norte, proprietária da usina, no ambiente isolado e a necessidade dessa adaptação ao sistema interligado. Foram normas baixadas, caso a caso, pela própria agência. Mais recentemente, veio à tona a questão da garantia física da usina. A SRG entendeu que era necessário fazer uma adequação, uma adaptação da garantia, da questão da garantia física, às regras do sistema interligado. Essa garantia física foi inicialmente determinada pela portaria 377 do Ministério de Minas e Energia, que optou pela manutenção dos valores contratuais, em atenção a essa questão do respeito ao contrato, e de prevalecer essa fixação da garantia até o fim do PPA ou da autorização. Isso é o que consta dos documentos que estão no processo lá no Ministério de Minas e Energia, parecer técnico e parecer jurídico, que fundamentaram a portaria 377. Bom, como já frisei aqui, mais recentemente, a ANEL entendeu que seria necessário aproximar a observância do PPA com as regras do sistema interligado. E foi estabelecido, então, no despacho 2655, um fator de capacidade máxima de referência de 0,942 para apuração de indisponibilidade da usina. A TNE, a Termo Norte, sustentou ao longo do processo que, para que efetivamente se preserve o PPA, o contrato que hoje existe com a Serum, que esse critério deveria retroagir a data da interligação. O pedido de retroatividade foi apreciado, foi sim apreciado pela SRG e pela diretoria, no despacho 2655, que abraçou a tese da nota técnica 086 da SRG. O que não foi apreciado, e é esse o ponto central do recurso da empresa, é a questão dos precedentes apresentados. Porque a justificativa para não haver a recontabilização é que não houve erro de apuração e que, portanto, não caberia a recontabilização. Em momento algum, a Termo Norte alegou, no recurso, que não foi apreciada a questão da retroatividade. Foi sim, e foi negada. Mas foi negada sob a alegação de que não cabia uma recontabilização, porque não havia erro. Acontece que, nos precedentes apresentados, também não havia erro. Houve ajustes do fator de capacidade para algumas usinas térmicas que estão no recurso da empresa e não houve erro de apuração. Foram ajustes determinados pela agência. E esses ajustes, eles retroagiram, seja a data de início do CCAR, naqueles que havia CCAR, seja a data de operação comercial. Então, o que a Termo Norte está expondo e pedindo atenção da agência é que não foi apreciado e motivado a questão dos precedentes. Em relação a isso, como se sabe, toda decisão tem que ser motivada. Os diretores não precisam disso, eles sabem disso. O problema é que, quando a decisão não se pauta pelos precedentes, existe disposição expressa da Lei do Processo Administrativo, a 9784, na própria Resolução 273, de que a aplicação, a não observância do precedente deve ser motivada. E é fácil explicar por que existe, dentro do rol das decisões que devem ser motivadas, algumas entre elas é essa. Por quê? Porque o princípio da isonomia é um dos princípios mais prestigiados de direito constitucional e direito administrativo. Quer dizer, quando não se aplica, não se diz por que aquele precedente não se aplica, por que é o que nós queremos dizer. É o seguinte, há uma analogia. Na hora que a usina entrou no interligado, isso pode ser considerado como uma analogia com o início da operação comercial, nos outros casos, ou com o início da CCAR. É uma regra de transição. Deveria ter essa regra de transição também para essa hipótese. Então, estando evidenciado que subsiste essa omissão na decisão, e subsiste, o que se pede é, a TNR reitera o pedido da reforma da decisão quanto a esse aspecto. Não houve erro de apuração aqui, como não houve nos outros casos. Então, é isso que, tal como nas hipóteses precedentes, em que não houve esse erro, que se reconheça a retroatividade dos novos critérios e a devida recontabilização. Muito obrigada. Obrigado. A Procuradoria. Preliminarmente, a Procuradoria entende que não houve qualquer omissão na decisão recorrida. Primeiro, porque o órgão julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pela parte. E, segundo, porque a diretoria externou as razões de seu convencimento de modo satisfatório, tendo apontado os elementos que conduziram à edição da decisão impugnada e o afastamento da possibilidade de retroação dos critérios de apuração de indisponibilidade da UTE Termo Norte 2. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 247 de 2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Quanto à tempestividade, verifica-se que o recorrente atendeu os requisitos formais e, logo, merece conhecimento do pedido de reconsideração. Enquanto o mérito, observa-se que, no pedido de reconsideração, a TNE sustentou que a decisão recorrida seria omissa, haja vista que não teria se pronunciado acerca da retroatividade dos critérios aprovados pela diretoria para apurar a indisponibilidade da usina Termo Norte 2, ao contrário do que teria ocorrido em casos análogos. A recorrente requereu, pois, que os critérios para apurar a indisponibilidade na usina retroagissem à data de sua interligação ao Sistema Interligado Nacional, para que seja preservado o PPA e respeitado o princípio da isonomia. Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, não houve a alegada omissão na decisão. Com efeito, verifica-se que a SRG expressamente opinou no sentido da irretroatividade dos novos critérios para apurar a indisponibilidade da usina Termo Norte 2. Da nota técnica 86, a gente transcreve o segundo, terceiro e o volelo, que, em relação ao questionamento da Termo Norte e de energia, se essa consideração deve retroagir a data de interligação da usina no Sistema Interligado Nacional, entende-se que, caso a diretoria aprove a referida proposta, a mesma deve valer a partir da decisão da ANEL. Isso porque, como não há valor de FC máximo utilizado para o cálculo da garantia física da usina, não se pode afirmar que houve erro nas apurações anteriores, e, consequentemente, não deve haver recontabilização desses impactos junto à CCE. Aqui, a segurança regulatória, uma vez tomada a decisão, vale para frente. Agora, se identificou-se erro, aí, observada a decadência, a gente retroage. Então, como a usina não tinha o FC estabelecido, ela passa a valer a partir do momento que foi estabelecido. Não tem como retroagir porque não teve erro no processo. Observa-se ainda que a diretoria colegiada, ao examinar e decidir o pedido administrativo apresentado pela geradora, expressamente acatou a recomendação da SRG, razão pela qual não há que se falar, que se cogitar de omissão da decisão. O voto condutor do despacho recorrido, profilido pelo diretor jurosa, a gente transcreve o seguinte excerto, e assim dizia o diretor jurosa, que, em relação ao questionamento da Termo Norte, se essa consideração deve retroagir a data de interligação ao sistema interligado nacional, a SRG entende que a mesma deve valer a partir da decisão da ANEL. Isso porque, como não há o valor do FC máximo utilizado no cálculo da garantia física da usina, não se pode afirmar que houve erro nas apurações anteriores, e, consequentemente, não deve haver recontabilização desses impactos, junto à CCE, no que o diretor jurosa concordava, e é o que a gente explicou aqui. Então, percebe-se que a decisão recorrida não padece de vício de legalidade, por eventual ausência de motivação, haja vista que foram expressamente expostas as razões de decidir, não apenas com a indicação expressa da não-retroatividade dos critérios para a pura indisponibilidade da UTA Termo Norte 2, mas também as razões que o diferenciam o caso daquele decidido nos autos processos 48.500.0066.27.2014.73, que é como não há valor de FC máximo utilizado no cálculo da garantia física da usina, não se pode afirmar que houve erro e, logo, não posso retroagir, que é o ponto que foi colocado pelo representante da empresa na tribuna. Eu acho que o paráfro 14, a gente explica bem a questão dos precedentes. Nota-se que a decisão proferida pela diretoria colegiada nos autos processos 48.500.0066.27.14.73 tratou de usinas vinculadas a contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, pôr disponibilidade de resultantes de leilões anteriores a 2011, e, portanto, atuantes no Sistema Interligado Nacional, para as quais já havia sido declarado pelos empreendedores os respectivos fatores de capacidade máxima. Então, veja, não é o fato da usina estar no Sistema Interligado Nacional que permitiu retroagir. É pelo fato de que, no leilão de uma usina que estava no Sistema Interligado Nacional, já havia definição do fator de capacidade máxima. E aí, sim, identificou-se erro na apuração desses fatores e retroagiu desde quando teve eficácia. Então, que tornaram utilizados para fixar as respectivas garantias físicas. Esse não era o caso da usina Termo Norte 2, que, como estava no Sistema Isolado, não tinha fator de capacidade máxima definido. Então, a razão pela qual, de fato, não deve haver recontabilização pela CCE. Eu acho que está clara a questão. Não é o fato de estar no Interligado, é o fato de não ter o fator de capacidade máxima estabelecido, que as usinas que estavam no Interligado já tinham. A excepcionalidade dessa usina, que vem de uma migração do Sistema Isolado. Então, só a partir daquele momento que foi estabelecido o fator de capacidade máxima, passou a vigorar. Então, é exatamente nesse sentido a manifestação da Procuradoria, mediante o parecer 247, de 2017, no qual a gente reproduz alguns trechos. E aqui eu vou lê-los. Portanto, diz a Procuradoria, ao contrário do que é sustentado no pedido de reconsideração, em voga, no caso, em apreço, é notório que a diretoria da NEL já externou as razões de seu convencimento de modo satisfatório, apontando os elementos que conduziram à edição do despacho recorrido e o afastamento da possibilidade de retroagir os critérios de apuração e disponibilidade da usina Termo Norte 2. Portanto, na opinião da Procuradoria, as razões ventiladas no pedido de reconsideração nada mais são do que reinteração do recurso da mesma espécie anteriormente interposto nos autos, razão pela qual deve a diretoria invocar para desprovê-los na mesma fundamentação ou trolo utilizada. Conclui a Procuradoria. Eu penso que está correta a avaliação da Procuradoria. Deve-se, portanto, indeferir o pedido de reconsideração para manter na íntegra o despacho de 2016, de número 2655. Então, confulco nessa análise, considerando o que consta do processo 48500-0006-18-2015-50, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Termo Norte em face do despacho 2655 e no mérito negar o aprovimento para manter na íntegra a decisão. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Termo Norte Energia S.A. em face do despacho 2655-2016 e no mérito negar o aprovimento para manter na íntegra a decisão recorrida. Bem, temos ainda três itens por deliberar. Acho que podemos interromper a reunião e retornamos às 15 horas, pode ser? Então, fica interrompida a nossa reunião e retornaremos às 15 horas. respondermos às 15 horas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado.